Música Sempre tem uma que passa Você conta Não dá, não dá Eu ainda não sei Vou descrever Música Você diz, é tua mão, me lembrou Eu, junto contigo, há lugares altos Decidi, vou voar mais alto Eu não vou desistir Flecha do mau amor E só voa, vencedor Eu venho em amor Nada vai me afastar Nada vai me afastar do amor É o modo de Deus Do amor do meu É o modo de Deus Nada será capaz De apagar essa chama Que arquei em mim É o modo do meu É o modo do meu É o modo do meu Eu amei É o modo do meu Sem saber Eu amo a ninguém Em minha escuridão Sem tua luz Você me recebeu a mão E levantou Eu falo junto contigo Alucarizados Decidi, vou voar mais alto Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir É o modo do meu Vencedor E no meu Eu eroro Nada vai me afastar Nada vai me afastar Do amor de Deus Do amor do meu Em ordem da nascida da minha paz De apagar essa chama de ar em mim É o morro, é o morro É o morro, é o morro É o morro, é o morro Eu me salvou, eu me sentou É o morro, é o morro É a mara minha pasta A mara minha pasta Tu amor de Deus Tu amor de Deus É o morro, é o morro É o morro, é o morro É o morro, é o morro De apagar essa chama de ar em mim É o morro, é o morro 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 E aí